E aí pessoal, eu sou o Felipe dos Anjos, vim aqui para mais um vídeo no canal. E hoje eu trago aqui pessoal, para vocês nada mais nada menos que a gameplay de número 64 aqui da série de Elder Ring. Pessoal, se estiver gostando, se estiver curtindo a nossa sequência de gameplay aqui, você pode deixar o dedo no like, ativar o sininho e se inscrever no nosso canal, eu agradeço de coração. Mas vamos lá, vamos lá iniciar a gameplay que eu estou animado para trazer essa 64ª gameplay aqui do game Elder Ring no canal. Vamos lá, lembrando que eu vou deixar nos cards aqui em cima, para vocês que ainda não assistiram a gameplay passada, assiste lá. Eu vi bastante, matamos dois boys lá. Beleza? Vamos lá. Bora, vamos ver o que tem nessa parte aqui para a gente. Eu não comecei a gameplay de Elder Ring, eu não esperava que eu fosse ser tão da hora, cara. Na moral mesmo, o game é muito foda, cara. Quanto mais eu jogo, mais dá vontade de jogar. E vamos lá. Vamos ver se a gente consegue avançar nessa parte aqui. No game pré-passado eu tentei liberar uma parte do mapa lá, sem sucesso. Vamos ver se por aqui, pela parte de baixo, dá para a gente liberar. Não sei antes esperar esse loadingzinho chato, opa cacete. Vamos embora. Estamos aqui no monte de alunos. Só para constatar, estamos nessa parte aqui. Eu até vi aqui um negócio aqui. Cabana de... de que? Rendido. Cabana do rendido. Vamos embora. Alguém? Vamos embora. então essa parte aqui é o tempo para a gente seguir isso foi um melodinho básico, vamos pegar já que a gente não pode e outro lugar é esse semente dourado, eu nem gosto tem um negocinho ali, vamos lá ver, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar cara, olha meu sangue como é que foi embora tem um itemzinho aqui pega de forma olha que lugar mandado parece ser uma caverna ali cheio de bicho aqui caramba, como um susto o local aqui está nitidamente que é forte para mim o elemento de erguido oi 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 Tá, menos um. Acho que todo bicho ali tá liberando. Tá, já vi que tem uma entrada de botão que usar uma espada de pedra ali, né? Claro, também tinha aquela espada de pedra que eu peguei lá embaixo, ali não foi passada. Mas eu não vou ali agora, não. Vamos seguir aqui, na parte de baixo. Eu não vou perder tempo com esses bichos iníteis. Os bichos estão caindo do céu, mano. Caralho, que porra é essa? Uma erva, minha pequena erva, erva, o nosso amor. Minha cachorrinha tá começando a latir, claro. É aí começar a fazer a gameplay que ela começa a latir. Um item ali. Acho que talvez eu possa até morrer pegando essa torre e se... E aí... Seu folga que ela fica agora. Fala pra mim. Fica, meu. Opa, tem um bagulhete aqui de liberar o mapa, tá logo aqui na frente. Se eu não morrer antes, né? Opa, tem uma graça, uma graça! Opa, tem uma luna doirada, tá bem o negócio de liberar o mapa, tá ali pra cima, vamos dar aquela descansada aqui e ver se dá pra aumentar o nível, se não eu posso perder essas alunas, todas as almas. Vambora! Dá pra subir de nível, ó. 40, 40 de inteligência. Tá, beleza. Ainda vou lá naquela parte lá pra ver o que que tem de... Por que 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 tem naquela parada de pedra lá? Será que vai ficar por aqui? Vai ficar por aqui, tá ali, ó. Não, a galera não é aqui não. Caralho, que lugar cinismo, não é maravilhoso. Não, a galera não é aqui. Volta. Não, ab excesso. No mato. Aqui é uma espada de pedra É uma espada de pedra que a gente utilizava na porta e ainda tem uma chave de pedra Agora? O cara é sinistro, deixa eu só dar uma olhada aqui que o cara está liberado porque ele mata Acho que o cara está lá para cima Acho que o cara é melhor que ele está liberando Desistência mesmo Agora ele mata Não deu nada de bom Na verdade tem vários deles ali Eu vou voltar lá Vou fazer aquela parte de pedra Já que não dá para me Para me liberar essa parte do mapa Tem uma subida né Talvez seja aquela parte de pedra lá O que eu tenho que fazer Para passar de fato Eu vou aqui em cima Uma ponte aqui no meio É mais provável que seja uma ponte Tá Mas a gente volta lá Ao longo do ponto Acho que é aqui Lugar estranho pra cacete Os caras não caindo do céu É aqui Nessa parte aqui É aqui Nessa parte aqui Vamos ver o que tem aqui Estamos aqui com 12 minutos de gameplay Se puder daquela moral se inscrever no canal aí Agradeço de coração Tá Tá escuro pra caralho Deixa eu botar uma parada aqui Ah a chave de pedra foi perdida com o uso Tudo bem Deixa eu botar aqui O meu lampião lá O meu lampião Não, não Esse aqui não Ah cara, tá doido Cadê meu lampião? Ah Eu acho que Por aqui direto não dá para botar Tem que ser no inventário Mercadário Não Cadê? Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê, cadê Vai ela Cadê meu lampião Pô, o diabo que eu tinha essa porra, esse campeão, cara. Aquele aqui. Odei, odei, odei. Tá aqui, ó. Agora sim. Dá pra me usar o lampião e usar a mavela no campo. Vambora, vamos seguir aqui. Caverna das águas ferventes. Hum, tem uma graça aqui. Não era uma caverna que eu queria fazer agora de fato, né? Não, não é isso aqui não. Não, não é pra cá que eu tenho que ir não. Eu vou fazer essa caverna, mas não agora. Não é isso que eu quero fazer agora. Eu vou tirar o lampião aqui, cara. Eu vou tirar o lampião aqui, cara. Eu vou tirar o lampião aqui. Eu vou tirar o lampião aqui. Eu vou tirar o lampião aqui, cara. Não, tá clicada, né? Eu tenho que ver alguma coisa para mim subir lá. Eu tenho que ver alguma coisa. 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 Vou descansar aqui. Eu tenho que ver alguma coisa. na parte superior do mapa. Lute! 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 Eremita. Um magnaturo. Cara, eu nunca vim aqui. Mas não sei se tem alguma coisa aqui de tão... E tão importante pra gente. Não sei se tem alguma coisa aqui. Acerte. Eu não acho que ele era todo mundo. Eu vou subir Vou passar direto Vou subir direto Vamos embora Vamos embora Vamos embora Na hora ele para de seguir Tem uma graça aqui que eu não coloquei Que porra de luz nojento mano Voltou ou volta ou sem volta Vamos lá Que bicho esquisito mano Anda igual aquele Zemeagle Vamos pegar essa Essa graça aqui que a gente não pegou Não pegando essa graça Vamos lá Vou tentar matar Onde eu estou Caralho eu não vim aqui Esse local eu nunca vi Vamos lá Ah deixa o ursinho para lá Já peguei o item lá Que tinha lá também Vamos seguir cara Vamos seguir porque Eu estou perdidaço no relé aqui Na moral mesmo Essa parte do mapa aqui Não estou conseguindo liberar Caralho Bicho apelão mano Que isso cara Estamos aqui com 27 minutos ele me faz isso Ainda bem que eu estou perto da graça ali Dá para pegar de boa Caralho 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 Apenas o lanagem O alívio é a renita Cheio de bicho é aço que lugar é esse mano Eu não sei se eu estou na parte de cima aqui, bora bichinho em volta, não sei se é ali, mas eu quero pegar aquela graça ali, cara. Vou fazer o seguinte, deixa eu tirar esse equipamento daqui para não me atrapalhar, vai ser apelando. Eu acho que ele foi para mim, vamos pegar a graça, vamos pegar a graça. Que porra daquilo ali, cara? Bolinho escuro, novo. Será que isso é magia, cara? Vamos dar uma olhada aqui, ver se é magia, eu acho que é magia, hein? Bolinho escuro, meu amor, isso é feitiço. Não, não é bolinho escuro. Não, eu já tinha pego um, mano. Que foda, mano. Caralho! Que magia da hora, mano. Nem lembro de eu pegar essa magia, eu peguei aqui ainda agora. Mas não vou utilizar essa daqui ainda. Vou utilizar essa daqui ainda. Vamos ver se eu consigo... Matar o bichinho ali. É, nós... Eita porra Cara tem que matar essa porra desses magos ai Se não vai me atrapalhar pra caralho Vamos ver se eu consigo matar essa helenita ai Como eu já tava com doze de almas perdidas ai Então tá de boa Tá tranquilo Eu vou sair logo aqui pertinho né Tá Até sei o que eu vou fazer Vamos lá Tô com 33 De gameplay Ah não Nasci uma lá em baixo Ah tá não Por que eu queria nascer Ah por favor Porque eu botei na estátua de marica né Aí ele voltou lá atrás Tá Vamos lá Tentar matar essa porra desse boys ai Não é difícil tá Dado Tem lá O que é que eu consigo matar ele lá? O que é que eu consigo matar? 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 mais um muito de longe não pega O que é isso? E aí que é de qualidade matando esse boss aqui, Rainha Senna não pode ficar maceitando ela mais um já vai pra lona vou me derrubar não me deu nada uma pedra de memória vou pegar minhas lunas ainda os magos é dela ela que teoricamente envoltou aqueles magos vamos dar uma olhada aqui nesse vilarejo aqui que eu ainda não olhei e aí 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 Cadê o núcleo em cima da casa, tá aqui. Tem aqui ó. Alimento de luz. Azul. Beleza, vamos lá, vamos finalizar. A cachorra já tá latindo pra caralho. E vambora. Bem pessoal, por hoje é só. Estamos aqui com 44 minutos de gameplay. Espero que vocês estejam gostando. A gente avançou bastante aqui no game. Na verdade vou ver o que falta pular pra ali, pra ver o que tem ali. Enfim, ver essa parte aqui desse cenário. Ainda matamos um boss aqui, da hora. Espero que vocês tenham gostado, curtindo aqui a nossa sequência de gameplay. Você pode deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no nosso canal. É uma honra ter inscrição de vocês aqui. Beleza? Mais uma vez obrigado, fiquem com Deus e até a próxima gameplay. Tchau, tchau.